Fala galera, sou o Kaique e hoje eu vou trazer pra vocês a segunda parte da entrevista com o Jaime. Pra quem lembra dele, ele é o Vézilev que fez estágio de medicina lá na Rússia e nós vamos conversar um pouco sobre suas experiências, o que ele achou da culinária, o que ele achou do povo russo e o que esse estágio proporcionou na vida dele. Bom, batemos um papo muito legal e eu acredito que vocês vão gostar também. Dá vai! Fala galera, sou o Kaique e hoje eu estou com o Jaime e vamos bater um papinho bem especial. O Jaime já fez uma entrevista aqui no canal, contou a experiência dele indo pra Tcheliagsk e vamos conversar um pouco sobre o assunto. Cara, muito bem-vindo e dá um oi pro pessoal lá que está assistindo agora a entrevista. E aí galera, tudo bem? É um prazer pra mim enorme estar aqui de volta mais uma vez em uma entrevista ao seu canal e dessa vez contando a experiência pós-viagem. Eu acredito que dessa vez vai ser muito mais interessante porque eu vou ter mais a acrescentar e enfim, espero que vocês gostem. E Kaique, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Eu que agradeço, cara. E pra gente começar a falar sobre o assunto, como surgiu a oportunidade de ir pra Rússia e o que é que você foi fazer lá? Tá, então. Como eu tinha mencionado na entrevista anterior, existe uma organização que é responsável por fazer um link entre as universidades do Brasil e universidades de diversos países do mundo. E eles lançam editais anualmente com vagas pra diversos países e eu apliquei pra um desses editais. Na verdade, o edital que eu apliquei era de vagas remanescentes, ou seja, tinha o edital normal com vagas pra Rússia, só que essas vagas acabaram sobrando. E aí eu apliquei pra esse edital de vagas remanescentes, eles fizeram um sorteio e, por sorte, eu fui selecionado. E a partir daí eu comecei todo o processo de preparação, enfim. E, como eu disse na entrevista anterior, no Brasil eu faço medicina e eu fui pra Rússia, pra Tchelabinsk, pra acompanhar o serviço no hospital lá. Então, a minha viagem foi, não foi assim, turismo. Eu turistei bastante, mas o objetivo principal foi acompanhar o serviço no hospital, enfim, ver como funciona mesmo. Cara, e que serviço você fazia? Qual eram as atividades que você fazia? Então, antes de eu ir, eu pude selecionar o que eu queria acompanhar lá. Como eu não sei russo, assim, muito bem, na verdade eu sei o básico só, então eu queria escolher alguma coisa que fosse fácil pra eu acompanhar. Então, eu escolhi cirurgia geral, porque é uma coisa mais visual e que eu não precisaria de um conhecimento, assim, do idioma, sabe? Mesmo que eu escolhesse outro que eu tivesse que ter contato com o paciente e os tutores falam inglês, eu acho que não seria tão proveitoso porque eu não ficaria, sabe, inteirado com a consulta, sabe? Ele teria que ficar traduzindo o tempo todo, então eu acho que a cirurgia, como é uma coisa mais visual, foi mais proveitoso pra mim. Só que, como é cirurgia, eu não pude, assim, fazer nada, sabe? Eu não pude instrumentar, enfim. Eu só acompanhava mesmo a cirurgia, eu colocava roupa e ficava ali do lado dos médicos enquanto eles estavam operando e eles ficavam me contando, me explicando, enfim. Foi muito legal. E a estrutura do hospital, você notou? Você achou legal? A estrutura do hospital é bem precária com relação ao Brasil. O que foi que você poderia observar? Então, o hospital que eu fiquei lá era, assim, particular. Então, ele era... A estrutura dele era muito boa, sabe? Super limpo, organizado, grande, era, tipo assim, enorme. A parte do hospital que eu tava tinha sete andares. Eu ficava no quarto e no sétimo andar, então ele era muito grande, era super limpo, sabe? Muito organizado. E, então, eu gostei bastante, assim. Eu também tive a oportunidade de conhecer um hospital público lá, porque aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu fui inventar de patinar no gelo e escorreguei, caí e fiz um corte aqui. Inclusive, ficou a marca, então nunca mais vou esquecer da Rússia, nem se eu quiser. E eu fui pro hospital público de lá. E eu me surpreendi, porque era bem grande também. É óbvio que não tinha, assim, estrutura semelhante e o hospital particular onde eu tava, sabe? Mas o hospital que esse público que eu fui era, sabe, super grande, era limpo na medida do possível, era organizado. E foi legal, sabe? Tipo, eu pude, assim, como antes de eu ir, eu conversei com algumas pessoas e eles me disseram que um mês não é suficiente pra aprender medicina em um lugar nenhum do mundo. Então, eu já fui com essa ideia na minha cabeça, sabe? Que eu não tava indo lá pra aprender cirurgia e tal. Eu tava indo pra conhecer como a medicina funciona em um outro país, em um país, assim, tão diferente do nosso. E me surpreendeu, porque o hospital, enfim, como eu disse que era, sabe, um nível, assim, bem elevado, as técnicas eram semelhantes às daqui. Então, foi uma grata surpresa e foi super válido, assim, tudo que eu vi lá e acompanhei. Foi uma experiência, né? Você foi vivenciar uma experiência que é o currículo, mesmo sendo de um mês, só o fato de estar fora, longe de casa. É tanto pro currículo quanto pra vida. Exatamente. E, dando o seu queixo, eu acompanhei as fotos, eu vi lá o curativo. E, cara, o que você achou da cidade, assim? O que é que lugar, que essa cidade, pra quem não tá inteirado, é a famosa cidade do meteorito, né? Que caiu em 2011 ou... 2013. Ah, 2013. Aham. Em 2013. E ela foi muito famosa por causa desse meteoro. Até inventaram, né? Pra eles lançarem um perfume e tal. Enfim, essa cidade é muito conhecida por causa disso. O que você achou dela? Ela é bonita? Ela é moderna? Ou ela tem muito aquela cara da época da União Soviética bem padronizada? O que você pode falar da cidade em si? Tá, então. Vamos lá. Eu tenho duas visões que eu tive da cidade. No início, quando eu cheguei... Pra quem não sabe, eu acho que eu contei, mas pra quem tá assistindo essa entrevista sem ter assistido a outra, essa foi a minha primeira vez fora do Brasil. Então, na verdade, eu não sabia muito o que esperar, sabe? Da cidade. Eu olhei vários fotos antes, pesquisei. Queria ter uma noção mesmo de como a cidade é, sabe? Então, eu já tinha mais ou menos uma noção, mas nada se compara ao vivo, né? Então, eu cheguei lá no domingo de madrugada. Não, na verdade, de manhã. Éramos seis horas da manhã, só que por causa do inverno, tava super escuro. Então, eu cheguei do aeroporto e fui direto pro alojamento onde eu tinha que ficar. E nesse trajeto, eu fui, assim, o aeroporto fica um pouco isolado da cidade. Então, o caminho que eu fiz era, assim, eu não consegui ver muita coisa. Eu, sabe, tava... Eu via mais mato, via indústria, que é uma cidade, assim, onde a indústria é, tipo assim, responsável por grande parte da economia lá. Então, tem muita indústria. A cidade é, tipo assim, até conhecida por isso. Inclusive, na época da União Soviética, eu fui responsável pela produção de tanques. Então, eu só via indústrias, árvores, e não cheguei, assim, a ver nada, sabe, de cidade que me interessasse muito. E confesso pra você que foi um choque, assim, pra mim. Porque eu achei que a cidade fosse super minúscula, não tivesse nada pra fazer. Eu falei, caramba, o que eu vou ficar fazendo aqui durante um mês? Exatamente. E nos dois primeiros dias também, porque como eu não sabia muito, não conhecia muita gente, eu não andei muito. E a região onde eu tava, perto do dormitório, não tinha tantas coisas, assim, sabe? Tipo, tinha lojas e tal, mas não era aquela coisa, assim, sabe? Super movimentada. E aí eu continuei tendo esse pensamento. Falei, nossa, vou ficar aqui um mês, tipo, nessa monotonia, sabe? Só que aí, tudo mudou a partir do terceiro e quarto dia, assim, que eu comecei a fazer amigos lá, e a gente começou a sair. E aí eu tive uma noção, sabe, da cidade. Eu comecei a ver, sabe? Vi que tinha prédios, vi que tinha avenidas super movimentadas, vi que tinha vários lugares, tinha museus, tinha, enfim, parques, tinha, sabe, aquelas ruas com lojas, cafés, e eu, sabe, tive uma visão completamente diferente. Então, o que eu penso hoje, o que eu pude ver, tipo, o que eu pude analisar, é uma cidade, sabe, incrível. É uma... Ela tem, sim, aquelas características da União Soviética, com certeza, porque tá arraigado na estrutura da cidade, mas é uma cidade, assim, até certo ponto, moderna, sabe? Tem várias lojas, tem... Enfim, tem redes de cafés que tem outros lugares no mundo, então, é uma cidade bem desenvolvida, assim, sabe? Não tanto quanto Moscou, óbvio, São Petersburgo, mas, na medida do possível, a cidade é, sabe, super interessante e vale a pena conhecer, sim, eu gostei muito e eu recomendo a qualquer um que quiser pra visitar, e eu, se Deus quiser, quando eu voltar pra Rússia de novo, a primeira cidade que eu vou visitar é Tcheliabensk, não somente pela cidade em si, mas pela saudade que eu sinto das pessoas que eu conheci lá. Tcheliabensk, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E, tipo, os taxistas Vem aquele monte, sabe? E vem todo mundo em cima de você E eles começam a te olhar E, tipo, assim, já começou daí Porque, enfim, aqui no Brasil As pessoas olham por causa da altura Mas é uma coisa, assim, mais disfarçado Só que lá no aeroporto No geral, porque eu fiquei esperando o voo para a Tiliava Tipo assim, todo mundo olhava, sabe? Por curiosidade Só que o jeito que eles olham É um jeito que no início eu fiquei assustado Então, todo mundo começou a me olhar no aeroporto E eles olhavam e não disfarçavam E eu comecei encarando Só que chegou um momento que eu fiquei Caramba, que vergonha Eu não sei o que fazer Eu fiquei super constrangido E eu comecei a andar O tempo todo de cabeça baixa Dentro do aeroporto E teve uma hora que eu fui para um lugar Que não tinha ninguém Tipo, abaixei a cabeça E fiquei desesperado Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí, tá Eu fui Só que eu, aos poucos No aeroporto mesmo Porque eu fiquei lá umas Três, quatro horas Esperando o voo para a Tiliava Eu fui me acostumando O problema foi o choque inicial Então, aos poucos eu fui me acostumando Aí eu já criei coragem para ir Num restaurante para comer E eu fui me adaptando aos poucos Com esses olhares que, enfim Aconteciam e não tinha como disfarçar No avião também Foi super assim Eu cheguei atrasado Já estavam quase todos os lugares cheios E aí eu entrei no avião E foi tipo assim Quando você está andando no corredor Todo mundo fala Olha Eu falei, caramba E o meu assento era lá atrás Então eu fui Só que aconteceu uma situação Super engraçada no avião Tipo, todas as pessoas estavam perto Assim, riram Porque uma mulher tinha sentado no meu lugar E aí, um homem na verdade Tinha sentado no meu lugar E eu falei com o comissário E aí ele pediu o homem para trocar E eu disse Não, se você quiser ficar aí Não precisa Aí ele disse Não, seus pernos são maiores que a mim Então, aí todo mundo riu Aí, sabe Aquela tensão já se aliviou Porque, sabe Foi um clima mais descontraído E chegando na cidade No meu dia a dia Nos primeiros dias As pessoas continuavam olhando muito Só que depois de um tempo Eu pude entender que esse olhar Tipo assim Não era, sabe De rejeição Um olhar de preconceito Um olhar de desprezo, sabe Era um olhar de curiosidade Principalmente em Chileabens Porque durante a Segunda Guerra Como eu disse Funcionou como uma cidade Onde eram produzidos os tanques E a cidade ficou fechada Então, até hoje É uma cidade que não costuma receber Muitos turistas E principalmente do Brasil Então, as pessoas olhavam Mas, sabe Eles olhavam sérios Porque o russo tem essa coisa, sabe Infelizmente Por causa da história O tanto que eles sofreram E a personalidade deles mesmo Faz com que eles sejam Um pouco mais fechados Que nós brasileiros Então, eles olham Mas não é esse olhar de desprezo Então, inclusive Por exemplo Num dia que eu estava lá Eu estava no ônibus Conversando com Com o meu padrinho Que era a pessoa responsável Por me receber lá E uma outra intercambista do Chile E no ônibus Tinha um cara olhando muito Para a gente Eu fiquei meio Desconfortável Achei que era alguma coisa Mas depois Quando a gente saiu Ele desceu junto E, tipo Tantou falar inglês com a gente Entendeu? Então, aos poucos Todas essas coisas foram Igual Inclusive, pediram Para tirar foto comigo Foi super engraçado Então, eu cheguei à conclusão De que era um olhar De curiosidade mesmo Uma coisa A qual eles não estão Acostumados a ver Enfim Então, é novo E o que é novo Assim, impressiona Mas nunca me senti Nem um pouco ameaçado Nem um pouco É É, sabe Coagido Não, na verdade Foram apenas umas duas vezes Nesse tempo todo Que eu fiquei lá Uns dois homens Assim Me olharam Sabe De uma forma Que eu senti Que era um olhar diferente Um olhar Tipo assim Mal encarado Sabe Mas foram Tipo assim Duas vezes só E nunca mais Inclusive Eu andava à noite Lá Super tranquilo Assim Então Não Não é um problema Sabe Tipo A gente tem essa impressão Porque Os episódios Que ocorrem São pontuais Mas são Noticiados Então A gente acaba Ficando com essa impressão Mas não é assim Eles Eles gostam Sabe Inclusive Quando eu falava Que era do Brasil Eles falavam Nossa Que legal Enfim Amam o Brasil Então Se você é brasileiro Eles vão Vão gostar de você E o mais importante De tudo É você ser uma pessoa Agradável Entendeu Porque Porque Com isso Independente Da sua cor Independente Enfim Das suas Características Físicas Você vai ser Uma pessoa Com quem Eles vão Querer Enfim Conversar Enfim Vai ser Uma pessoa Agradável Para eles E vai acabar Sendo uma situação Agradável Para você Também Eu imagino A diferença Porque aqui no Brasil Se você desce No aeroporto Você vê branco Negro Ruivo Gente com cara De alemão De italiano E você chega Na Rússia Ainda mais Numa cidade Mais no interior Da Rússia A galera toda Vai ser parecida Você vai ser A diferente Bom Você falou Que foi num restaurante Então eu queria Entrar nesse assunto Da culinária O que você gostou Da comida Ou você achou Muito estranho O que você mais Gostou de comer E também Junto Na mesma pergunta A diferença Que você notou Da culinária De lá Fanda aqui Do Brasil Tá Kaique Eu gostei De tudo Absolutamente De tudo Na verdade As duas Únicas coisas Que eu não gostei Foram caviar Que eu Desculpe Mas eu detestei Sério É muito ruim Muito ruim E Uma bebida Que Morse O nome É tipo Como se fosse Uma cereja Que eles colocam Na água quente E fazem tipo Um chá E eu não gostava Muito Porque era como Se fosse um suco Super aguado Mas hoje em dia Eu lembro Sinto até saudade Então essas foram As únicas duas coisas Que eu não gostei muito Mas o resto Eu gostei de tudo Sério É difícil Até falar A coisa que eu mais gostei Eu gostei muito De blini É um prato Típico de lá Eu não sei É tipo como se fosse Uma panqueca Sabe Dobrada Com recheio Dentro Que pode ser frango Enfim Muito bom Eu gostei Das sopas Também Que eu comia Todo dia Porque no restaurante Tinha sopa Todo dia Enfim Eu gostei De tudo 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 muito bom Até a sala Que é tipo Um pão Aquele pão preto Com gordura de porco Eu comi E gostei Sabe Então Eu gostei De tudo A comida é maravilhosa Sério Eu estava esperando Que fosse uma coisa Super diferente Uma coisa super exótica Que não fosse Me agradar tanto Porque Eu sou Confesso que eu sou Meio enjoado Com comida Então Eu pensei Que eu fosse Ter trabalho Com isso Mas não tive Nenhum Inclusive Eu engordei Lá Significa que Eu comi Muito Então Eu gostei Muito A comida É tipo Muito boa E diferença Pra falar a verdade Eu não vi Tanto assim Sabe Eu percebi Que eles comem De uma forma Mais saudável Que a gente Porque No tempo Que eu estive Lá Eu ia Ao restaurante Todos os dias E comi Na casa De russos Também E não tinha Fritura Em nenhum Desses dias Entendeu Nenhuma Comida frita Então era sempre Uma salada Sopa Um peixe Frango Então era uma comida Assim Bem saudável Inclusive Por exemplo Eu comi lá Bicho de fígado Que é uma coisa Que eu achei Que eu só comeria Aqui no Brasil Então eu achei Bem parecido Por mais estranho Que isso pareça É bem similar A comida brasileira E é Tão boa Como E com relação A personalidade Você notou No dia a dia Grandes diferenças Entre os russos E os brasileiros Como é que eles Eles costumam agir Quando conhecem Alguém recentemente Você achou diferente Ou tem alguma coisa De semelhante Nos bóveis Então Uma coisa que eu percebi Que é notório É que eles Andando na rua No comércio Eles não são Muito Abertos Assim Sabe Porque por exemplo Aqui Quando você Sabe Se você tem alguma dúvida Se você quer achar um lugar Você vê que as pessoas São mais Como eu posso dizer Abertas a essas dúvidas E te Respondem com Com uma facilidade maior Sabe A gente aqui no Brasil Tenta ajudar Por exemplo Se você não sabe Onde é Algum lugar E alguém te pergunta Você fala Ah eu não sei Mas eu acho Que é em tal lugar E tal Os russos não Eles são Tipo assim Extremamente diretos Então Pra gente Brasileiro Isso pode ser Interpretado como Pode Sei lá Ser meio ríspido Às vezes Mas não é É só que eles são Mais diretos Que a gente Por exemplo Igual Eu principalmente Quando alguém me pergunta Se eu vou em algum lugar E eu não quero ir Eu nunca falo Não Não vou Eu sempre Ah Então Não sei se vai dar E os russos não Eles não tem isso Eles falam Não Não quero ir E o que É E o que eles têm Assim De falar Eles falam Então Ah No início Eu não Não sabia disso Então Eu falei Gente Será que São todos Assim Grossos Sabe Só que eu Conversando com Outro amigo Meu Que mora na Alemanha Que conhece pessoas Da Rússia também Ele me fez perceber Que isso é uma coisa Cultural Então 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 Eles São São Diferentes Assim E Em relação a fazer amizades É Pra mim Foi um pouco mais fácil Porque como eu cheguei lá E já tinha um Um Como eu disse Padrinho lá Me esperando Eu não precisei Sabe Tipo assim Iniciar uma amizade Assim Com alguém Eu já cheguei lá E já sabia que ele estaria me esperando E a gente já tinha conversado Antes de eu chegar lá Então eu cheguei A gente se tornou super amigo E através dele Eu conheci mais pessoas Só que como eu já tinha Esse contato com ele Esse primeiro contato Com essas outras pessoas Foi muito mais fácil Então Eu fiz vários amigos lá Inclusive Eu falo com eles Assim Sempre que eu posso E Sério Depois que você faz amizade Com o Russo Você vê que eles são Super amigáveis Sabe Eu fui Visitei a casa De vários deles Inclusive Um médico Que trabalhava no hospital Me convidou Para esquiar Com ele E a esposa dele E depois me levaram Para a casa dele Eu tomei chá Com eles Ajeantei lá Então E além deles Eu fiz outros amigos Assim sabe Com os quais eu fiz Programas Assim Super legais Então Os russos são Fechados A primeira vista Mas depois São Citaram grandes amigos Foi uma boa experiência Você pode resumir Como uma experiência Que Você pode acrescentar Na sua vida Quais são os momentos Mais especiais Para você Assim Que você mais Achou marcante Todo o tempo Que você passou lá Olha Um dos momentos Mais especiais Que Assim Todos os momentos Foram incríveis Mas você tem um Que eu vou guardar Porque para mim Foi super Tipo Aquele momento Você para e fala Uau Foi um final de semana Que eu e Alguns amigos Que eu tinha lá Fomos Fomos tipo Para uma casa Num campo Assim Uma casa mais afastada Que era perto De um lago congelado E aí chegando Nesse lago A gente foi lá Para o meio do lago E conheceu os pescadores Que pescam Assim No lago congelado Eles fazem um buraquinho No gelo E Enfim Pescam E chegando lá Tinha um senhor Que Que ele nunca tinha conhecido Uma pessoa de outro país Então Estava eu Em uma intercambista Do Chile Que é minha amiga Hoje Que eu conheci lá E Foi super assim Sabe Porque Eu senti como Se eu estivesse Representando O país inteiro O Brasil Para aquela pessoa E foi Sabe Super emocionante Porque eu fiquei Com aquele pensamento Assim Caramba Nunca vou ver Esse senhor Novamente Mas Eu pude trazer Para ele Um pouco Da imagem Do meu país Então Foi super emocionante Assim Eu fiquei Super feliz E Ele também Sabe Foi Foi incrível Assim A troca de experiência Sabe E É uma das coisas Que eu vou levar Para a vida toda Esse foi o momento Assim Que Se sobressaiu Entre os outros Mas Para falar a verdade Todas Todas as experiências Que eu vivi lá Foram assim Incríveis E Inesquecíveis Bom E para a gente Fechar com chave de ouro O que é que você diria Para as pessoas Que estão assistindo Que tem vontade de ir Que tem o sonho De ir ou estudar Ou a passeio Mas tem receio De que se vão gostar De conhecer a Rússia Qual é o conselho Que você que já foi Daria para essas pessoas Tá Então vamos lá Eu 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 disse isso Algumas vezes já E a Rússia foi o primeiro país Que eu conheci Foi minha primeira viagem Para fora do Brasil E A princípio Eu estava com muito medo Porque é um país distante É um país Do qual a gente Acaba não sabendo muito E quando sabe São apenas estereótipos Que a gente vê Então eu estava assim Super apreensivo E com certo receio até Mas eu cheguei lá Confesso E você sabe Kaique Que os primeiros dias Não foram fáceis para mim Porque eu não estava acostumado Então eu senti Muita saudade de casa O clima As pessoas que eu não conhecia Enfim Mas aos poucos Eu fui vencendo isso Fui conhecendo novas pessoas E eu digo Para todas as pessoas Que planejam ir Ou que até mesmo Não tem vontade de ir Que se você puder Porque é um país incrível Com uma cultura Riquíssima Com pessoas Excepcionais Que tentam mesmo Te fazer em casa Eu fui super Super bem recebido Por todas as pessoas Que eu conheci lá Eles me fizeram Me sentir super bem Me sentir como se Eu estivesse Quase em casa E sério Depois que você volta Fica só saudade Todos os dias Todos os dias Eu fico lembrando De momentos que eu vivi lá Quando não é um momento É outro E quando eu olho As fotos Enfim A saudade só aperta E eu converso Com as pessoas Que eu conheci lá Para tentar matar a saudade E é um país Assim Incrível Só tenho Só tenho Lembranças positivas Pretendo voltar Inúmeras vezes Sério Porque é um país Enorme E tem muitas cidades Para conhecer Mas Tiliabins Que vai ficar sempre No meu coração E eu pretendo visitar Todas as vezes Que eu voltar Mas Para quem quiser ir Pode ir Você não vai se arrepender O país É Assim Pode ser Um pouco difícil Para turismo Mas justamente Pela própria história Sabe Não tem Tantas pessoas Que falam inglês Não tem Tantas instruções Um turista Você pode ficar Meio perdido Mas enfim Você vai acabar Encontrando pessoas Dispostas a ajudar E essas E essas Dificuldades Só fazem Você ter Mais saudade ainda E elas te fazem Crescer Como pessoa Eu Antes de viajar Eu continuo sendo Mas Eu era uma pessoa Sabe Super Tímido Sabe Eu tinha Dificuldade De Fazer algumas coisas Tinha dificuldade De falar Com certas pessoas Mas depois que eu viajei Isso Eu acredito Que isso melhorou Um pouco Sabe Porque Lá eu tinha que Tinha que me virar Não tinha ninguém Então Quando eu tinha que arranhar O russo Eu tentava Quando eu tinha que Me fazer entendido Através do inglês Eu tentava também Então Sabe Juntando tudo É uma experiência Assim 100% Positiva Não vejo nenhum ponto Negativo E se eu pudesse Eu voltava amanhã Pra lá E pretendo voltar O mais cedo possível Então Fica o aviso E Essa sugestão De país Pra conhecer Porque Você só vai ter Ter boas experiências E É um país Inesquecível Eu acredito Cara Muito obrigado Mais uma vez Por compartilhar Conosco Sua experiência Por dedicar Seu tempo Que a gente Teve alguns Imprevistos Nos encontros Mas graças a Deus Finalmente Muito obrigado Mesmo Cara Kaique Eu que agradeço Foi um prazer enorme Pra mim Estar aqui Contando a experiência Porque Eu sempre assistia Seu canal E nunca Nunca imaginei Que eu seria Uma das pessoas Que estariam aqui Falando E graças A Deus Eu pude estar aqui Duas vezes Contando a minha experiência Pré e pós viagem E eu confesso Pra você Que se eu pudesse Ir de novo Só pra estar aqui Falando mais uma vez Eu iria E Pode deixar Que as próximas vezes Que eu for Vou gravar vídeos Vou Enfim Tirar fotos E tentar Contar mais uma vez Minha experiência Muito obrigado Espero que as pessoas Que estão assistindo Gostem Se tiverem alguma dúvida Enfim Podem Podem falar comigo Ou com o Kaique também Enfim Só tenho que agradecer A você Pela paciência Infelizmente A entrevista Não pôde sair mais cedo Mas enfim As coisas acontecem No tempo certo Enfim Fica a você Muito obrigado Foi super legal Estar aqui Contribuindo Pra 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 É Pra Enfim Contribuir Pro seu canal Inclusive Rapidinho Tenho que contar Uma experiência Existe Um site Chamado Couchsurfing Que Pra quem não conhece Ele permite Você se inscreve E quando você viaja Pra algum país Ou cidade Você Pesquisa Pessoas que Te disponibilizam Um quarto Pra você dormir E E Você vai Pra casa Dessa pessoa Ou mesmo Que não seja Pra dormir Você manda mensagem Para as pessoas Que são disponíveis Pra Enfim Conhecer Bater um papo Tomar café Enfim E aconteceu Uma experiência Super legal Comigo Porque Veio uma russa Pra minha cidade A aproximadamente Umas quatro Três semanas E E Eu vi Nesse site Couchsurfing Que Ela Enfim Queria conhecer a cidade Como eu tava de férias Eu falei Ah Eu tinha acabado de voltar Da Rússia Falei Ah Vai ser uma experiência Incrível Então Mandei mensagem Pra ela E a gente se encontrou Pra Enfim Tomar café Escalarmos os montanhas Que tem aqui em Vitória E Por coincidência Quando ela bateu O olho em mim Ela falou Eu te conheci Em algum lugar Aí Eu falei Não sei Aí Eu contei pra ela Que eu estive Em Tcheliabens Que é quando eu falei isso Ela se lembrou Que Ela assistiu A minha entrevista No seu canal Porque ela é russa Aprende português E E Quando E ela Me Viu a minha entrevista Aqui Então com certeza Ela vai assistir A essa entrevista Então Vera Um abração Saudade de você Espero que você tenha gostado De Vitória E é isso Kaique Seu canal Conectando pessoas E Enfim Fazendo com que A Rússia e o Brasil Se aproximem cada vez mais Que experiência maravilhosa Vera Um abraço Também Prazer em conhecer A distância Cara Que legal Que legal Bom Então É isso As postas são abertas Pra você Sacar Pode deixar Muito obrigado E Assim que puder Eu volto Contando mais uma vez Minha experiência Na Rússia Tchau Tchau Amém.